Iô, galerinha do YouTube, tamo aqui pra contar uma treta que aconteceu com esse vídeo. Tava tudo pronto pra gravar a parada do FaceApp e tal, mas aí o negócio, mano, deu muito ruim. A gente ligou a luz, microfone e vídeo, e só faltava focar e apertar o rec, mas na hora de botar o foco na Marisa, focou no Caio e o vídeo ficou... Fó de foco! Fó de foco! Eu, acabei de notar que hesitar isso deu mais trabalho do que o próprio vídeo. Fica na paz, dá like, manda nudes, viva juventude! Ficou no cilindro Oi pessoal! Estamos aqui com um aplicativo muito legal! É o FaceApp! Não? Não? Nem perto? Nem perto! Graças a Deus Que horror Então E aí, como é que vocês estão? Boa noite Tudo bem Boa noite ou bom dia A gente sempre fala boa noite A gente só pode gravar a noite Vocês entenderam Bom dia, boa tarde, seja o que for Hoje vamos ver o maldito FaceApp que todo mundo fala E eu tava comentando com ela Eu não faço ideia porque isso tá tão popular agora Porque o FaceApp tem tipo mais de um ano De idade Eu lembro do vídeo do Minguado há um ano e meio atrás Dois anos atrás falando desse aplicativo E de repente bombou Mas é engraçado porque eu não fazia ideia Eu achava que era uma coisa recente Assim como aquele do bebê lá do Snapchat Eu achei que era coisa de agora Ou os caras começaram uma campanha muito boa Pra divulgar o negócio Ou tipo, eles melhoraram muito de lá pra cá Mas, sei lá, de qualquer forma Tá todo mundo falando dessa desgraça E a gente baixou aqui o FaceApp Pra ver se ele funciona E pra nos divertirmos um pouquinho, né? E eu gostava de ver como é que o Face vai ficar quando for velhinho Aposto que eu vou ficar muito gato E cabelo grisalho Todo sensual Todo George Clooney Antes de tudo, você já tá inscrito no canal? Se não tá inscrito no canal Se inscreve Clica no sininho Clica no botão de se inscrever aí embaixo do vídeo E logo ao lado dele tem um sininho Ativa pra receber notificações Sempre que tiver um vídeo novo E sempre que tiver live E aproveita que tá nessa vibe também E vê as nossas redes sociais Instagram e Twitter Que a gente tá sempre lá postando coisa Idiota e engraçada Você quase perdeu a deixa Mas tudo bem Não, eu consegui! É que aqui é tudo sem ensaio, tá? Aqui é tudo espontâneo Tudo assim E vai ser a primeira vítima? Claro que a primeira vítima vai ser Você, né? Ladies first Então Vamos lá Sorri Sorrindo? Não, um sorriso neutro Tipo a Mona Lisa Isso Tá meio escura a foto Podia estar mais bonita Podia! Importa? Não, não importa Então vamos lá Vamos começar com o sorriso Nós vamos na ordem aqui Ah, tem um monte de coisa que precisa do problema Não Vamos tentar o clássico Meio Mona Lisa Como? Como, velho? Peraí, sorri pra mim Velho Olha, olha, olha pra cá Os dentes são iguais O programa acertou seus dentes Velho, tá ótimo Tá, tá Tá perfeito Ok, você tá pronta pra ficar idosa? Não Sim Marisa virou um homem Ah, o que é isso? Isso foi um culto Ah, e tá melhor É É Ou não É Ou não Você tá parecendo Aquelas senhoras que vão em loja de roupa e ficam perturbando o vendedor com conversa, sabe? Sim O vendedor tipo, por favor senhora, você quer comprar alguma coisa, só quer fazer meu trabalho Vai embora Ai não, porque eu vi um vestido da coleção passada que tinha umas manchas e era todo insetinho, era tão bonito Então eu não sei se vocês tem isso aí na loja ainda Você vai ser essa pessoa daqui a 40 anos, 50 anos, você vai ser essa pessoa Não, eu preciso que tá assim Você prefere mudar de sexo e virar um homem, né? Que horror não Porque se você tirar o cabelo aqui, ó, se você tapar o cabelo, você é um homem Ah, e digo mais, você é um ex-tenista aposentado Por quê? É isso que você é Vai, se for jovem Porque não é mais, né? Não, eu já não sou jovem Por que se a Marisa tivesse um franjinho? Tem, 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 a expectativa tá me... Que porra é essa? Que merda de franja é essa? Mas calma, não acabou ainda, Marisa Marisa de barba? Marisa de barba, com certeza Ai meu Deus Você virou a Conchita Ai, a Conchita, o que é isso? Que horror! Pronto, você tá parecendo o Lucifer de cabelo grande Realmente O ator do Lucifer Nossa Põe o velha com barba Velha com barba, com franja Sim Eu não sei mais o que eu tô olhando, eu não enxergo mais a Marisa É, já mudou Vamos deixar... Isso, o original de barba, tá maravilhoso Não, 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 peraí pra eu Eu vou salvar e esse vai ser o meu avatar pra sempre Não, não, não Tá salvo, ó, tá salvo Você é uma garota da noite, vamos por um bom... Sempre quis Yeah, boy Sabe o que é mais legal? Você tá no meio de Tóquio e tal Mas você envoltou o feijão Agora Agora, é essa É essa, é essa Ficou Vai, salvando Ok, tô pronto Caio velho Sorriso Será que o Caio fica charmoso? Idoso É, olha Eu pareço Eu pareço Você parece o Jeremy Irons Eu pareço aqueles vovôs de gente boa, sabe? Sim Que conta potaria pras crianças Tá muito bom Tá muito bom Gostei, Caio Pode envelhecer assim Ok, tô simpático Tá simpático Curtir Olha Porra, o cu Caramba, eu tô muito gato, mano Envelhece assim Que, ó Aqui é vinho do Porto, rapaz Só melhora Não, mas eu gostei mais assim Você não consegue crescer essa barba? Você não tem barba aqui? Desculpa Pronto Tô ganhando um ponto fraco É isso Assim tá mais simpático Outra tá mais tipo Predador sexual É Não sei qual eu gosto mais Predador sexual é agradável É? Você gosta de ser um predador sexual? Com essa ideia de qualquer Predação sexual que eu tiver É lucro, Marisa Vamos voltar ao original E por você Novinho Ui, que cara se fez Sabe o que eu tô parecendo aí? Aqueles caras que entram Na puberdade E tá começando a crescer o bigode Sim, aquela coisinha Aquela coisa horrorosa Mas o cara não corta Porque é tipo O orgulho da vida dele Sim E aqueles pelinhos Bem fininhos Bem compridos E que ele fica assim Só com um pouquinho Um pouquinho Que mais? Tinho de cabelo Hummm Cai com franja Eu tô parecendo Um integrante de banda de rock Que não desiste, sabe? Eu tô integrante do Red Hot Chili Peppers Se não parar daqui a 15 anos E óculos, né? Vamos pôr o Caio no Nepal Eu acho que combina mais com o Nepal O que isso tem a ver com o Nepal, criatura? Fica Manhattan Fechou É isso Vamos pôr o Caio duplamente velho Pronta? Pronta Meu Deus Aqui é o Caio Eu tô morto já, né? Aí o Caio já tá com o olho assim Eu tenho uma vagina no pescoço Vocês tão vendo isso? E se eu pegar um cara que já tava velho E deixar ele mais novo? Você parece um bebê! Tá muito bom! Você parece um bebê! Bicho, eu vou fazer minha barba Eu vou deixar o cabelo crescer de novo Vai ficar assim Vai ficar assim Ah, e você tem que deixar um lado com mais barba que o outro Tá vendo que tem mais bigodinho do que desse lado? Vai ficar assim Vai ficar exatamente assim E agora eu quero um sorriso E se eu puser esse Caio com cara de bebê Cara redonda E deixar ele velho Fica um velho bebê Aí eu virei uma vovó! Meu Deus, socorro! Eu tô começando a virar o delírio lésbico de todo mundo que tá assistindo esse vídeo Tô perfeita Perfeita Perfeita? É, aqui eu tô perfeita Você mudou já? Tô diva Tô linda Tive uma ideia, Marisa O quê? Vamos incluir um meme aqui, né? Tem que ter um meme no meio desse vídeo Põe aquele meme do... É, era esse que eu ia pôr, eu juro que eu ia pôr esse A Nazaré é tedesco Isso! Vamos lá, vamos pôr a Nazaré Pegar essa aqui, tem o rosto completo Chegou a Nazaré? Hum, poderosa! Vamos deixar ela bem feliz Que ela é tipo a vilã da novela, né? Mas e se ela tivesse um sorriso fofo? Um sorriso falso Um sorriso de falciane Um sorriso de falciane E se a Nazaré fosse uma garotinha? Oh, que bonitinha! Ela é tipo a maior vilã do ensino fundamental Mas ela ficou muito bonitinha Mas a gente não tá aqui pra pôr pessoas bonitinhas, né? Então vamos lá A Nazaré é idosa Tá parecendo um maracujá amassado Coitada E a Nazaré é de barba De barba What? Ok, então descobrimos que a Nazaré após a mudança de sexo virou O maracujá Virou Jesus Ok, e se a gente deixar ela duplamente É o idoso Velha Aí ela agora virou um... E ela virou um homem! Tá parecido com o Papai Noel A bochecha do Papai Noel toda É o maracujá Parece que largaram ela no sol Ela secou Pai, vamos pegar um bebê na internet Põe um bebê? Será que dá pra pôr um bebê? Ele fica velho Vamos lá Põe um bebê velho Baby Baby Vamos pôr esse, né? Esse daqui Que é o típico bebê de pacotes de fralda Meu Deus, tu fofo Vamos lá, fazer um rosto da imagem Põe um bebê com cabelo Estilo de cabelo Vamos pôr uma prangia no bebê Oh meu Deus E pouco a pouco ele vai virando um objeto de filme de terror Põe um barba no bebê Que é o bebê velho? Que é o bebê velho? Que é o bebê velho? Primeiro muito com um sorriso, né? Que ele tá meio assustado Que horror! Agora sim, idoso What the fuck? E se ele for o Cole? Olha a cara dele de psicopata Que creepy! O que é isso? Mas ele tá muito familiar Ele tá me lembrando muito alguma coisa que a gente assistiu recentemente Ficou perfeito Eu vou salvar esse Pokémon wallpaper Ai que horror Vamos pôr o bebê na praia O bebê tá relaxando Tá até doido Tá? Maravilhoso 10x10 Chega né? Não, chega Já provamos que essa é divertida E aí? Quem ganhou no FaceApp? Ou a Marisa? Comenta aí Eu acho que o Kai ganhou Não sei, eu gostei da Marisa Conchita Você gostou da Conchita? Você tá com cara de que ia sair daquela foto direto pro Eurovisão Ui Gravar o próximo hit E ganhar E é isso, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ele foi assim, bem aleatório, bem básico Mas acho que ficou divertido Pra variar um pouquinho Sim E se gostou deixa seu like, deixa seu comentário Comenta quem ganhou Eu ou o Kai Eu acho que o Kai ganhou Porque ele ficou muito mais grande do que eu Marisa Conchita Não Vamos lá Hashtag Marisa Conchita Marisa Conchita pra presidência Kai o velho sexy É isso Até mais Se inscreve no canal Falou Isso Fora de Foco Fora de Foco